Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. A festa da expiação se aproximava. Jesus enviou do céu o Espírito Santo, também sobre Guilherme Miller, e ele passou a estudar e pregar as profecias de Daniel. Você sabe que profecias eram essas? Bom, eu acho que precisamos continuar seguindo o conselho de Jesus. Lembra do conselho de Jesus? Jesus disse, leia e entenda Daniel. Então, vamos estudar o capítulo 2? Aqui no capítulo 2, encontramos o rei Nabucodonosor sonhando. Amém. 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 E Daniel explica que o grande Deus estava mostrando o futuro para Nabucodonosor. É que depois dos quatro impérios, Deus estabeleceria na terra um império que jamais seria destruído, o império de Jesus Cristo. E recapitulando o sonho da estátua, cada metal da estátua representa um império. A cabeça de ouro, a Babilônia, o peito e os braços de prata, a média Pérsia, o quadril de bronze, a Grécia, e as pernas de ferro com pés em ferro e barro, Roma. A pedra lançada do céu sobre a estátua representa o reino de Deus na terra. Agora abra sua Bíblia no capítulo 7 de Daniel. Porque 50 anos depois, é Daniel quem sonha e o sonho é parecido. Parecido com aquele que o rei Nabucodonosor havia tido no passado, mas é ampliado. Daniel se levanta para escrever a visão. Está agitado com as imagens que vê. Daniel vê um leão com duas asas. O segundo animal é um urso com três costelas na boca e mais alto de um dos lados. O terceiro é um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. O quarto animal está escrito na Bíblia. É o verso 7. Presta atenção. Eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso. Era sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Observe a sequência no quadro. Daniel 2. Ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Daniel 7. Leão, urso, leopardo, terrível e espantoso. Vamos fazer o exercício de novo, um pouco mais rápido agora. Ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Leão, urso, leopardo, terrível e espantoso. Vamos prosseguir? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Boca que falava com insolência? Na lição anterior, Jesus nos adverte sobre um poder abominável. E agora, esse chifre pequeno. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. E as visões da minha cabeça me perturbaram. No capítulo 7, é exatamente isso que deixa Daniel alarmado. E sabe que eu também fico alarmada com esse assunto? Não podemos nos esquecer que o chifre pequeno aparece na cabeça do quarto animal. Você lembra o nome dele? Terrível e espantoso. Esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Vamos dar uma pausa aqui, para entender que reinos são esses. As profecias de Daniel 2 e 7 são paralelas, mas o capítulo 7 amplia o assunto. A Bíblia informa que Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua do capítulo 2. Consequentemente, também era o leão de asas do capítulo 7. Interessante que as informações que não encontramos na Bíblia, encontramos na história. Vamos fazer o exercício da sequência outra vez, porque agora nós temos novas informações. Daniel 2, ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Daniel 7, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, e chifre pequeno. Na coluna História, nós temos Nabucodonosor da Babilônia, Ciro e Dario da Medopérsia, Alexandre o Grande da Grécia, Roma Política, Roma Papal. A história diz que o Império de Ouro da Babilônia de Nabucodonosor teve seu fim no ano 539 a.C. Em 539 a.C. houve o colapso do Império de Ouro de Nabucodonosor. Nabucodonosor iniciou cedo suas manobras imperiais como um leão voando com duas asas. Mas o seu fim aconteceu com a chegada do Urso de Prata, vindo de uma coligação medopersa. Em 331 a.C. foi o colapso do Império Medopersa. A coligação vitoriosa entre Ciro e Dario havia derrotado a Lídia e o Egito e o Urso de Prata, com três costelas na boca, anexava agora a Babilônia ao seu território. Ciro, o Urso que tinha um dos lados mais alto, assumiu o controle total do Império no ano seguinte, com a morte de Dario, mas o seu fim aconteceu com a ascensão do Leopardo de Bronze. E em 168 a.C. foi o colapso do Império Grego. Alexandre o Grande era muito veloz como um leopardo com quatro asas. Com a mesma velocidade que levou a Grécia ao posto de Império de Bronze da profecia, com a mesma velocidade que iniciou sua carreira vitoriosa, morreu. Enquanto dava seus últimos suspiros, o veloz Leopardo de quatro cabeças e quatro asas viu os seus quatro generais dividirem seu Império em quatro partes. O colapso do Império Greco-Macedônico acontece em 168 a.C. com a ascensão lenta e constante do Império de Ferro de Roma. 476 é a data que marca o fim do Império de Ferro romano político, porque o terrível e espantoso vai continuar, mas de forma diferente. É que, de acordo com a profecia bíblica, esse quarto animal, o terrível e espantoso, é aquele com dez chifres, travando lutas poderosas contra seus dez chifres, que são as dez tribos dos povos formadores da Europa. Mas a ascensão do chifrinho da profecia bíblica destrói três últimas tribos bárbaras, marcando o início do Império Romano religioso, em 538. Em 1798, acontece o fim do Império Romano religioso, que havia começado em 538. É que, depois de muito conflito entre Roma e os dez chifres, surge entre os dez chifres um chifre pequeno. E ele avança sobre três tribos bárbaras, os éronos, os vândanos e os ostrogodos, e as elimina. A Bíblia chama esse pequeno chifre de diferente porque era religioso. E a história me informa que o Império Romano se tornou diferente em 538 da nossa era. E chegou a hora de voltar ao nosso estudo para o período da perseguição religiosa que já estudamos. Nós encontramos esse assunto, aquele período de 1260 anos, que estudamos na lição anterior. Vamos conferir isso? Então, se somarmos 538, quando surge o Império do Chifre Pequeno, mais 1260, que foi o tempo de duração da perseguição religiosa do Chifre Pequeno, vamos chegar ao ano de 1798. Sabe o que significa essa data, 1798? Duas coisas, o fim e o começo. Veja só. 1798 é o início do tempo do fim profético. E 1798 é o fim do período de supremacia papal. Porque a história nos informa que foi somente em 538 que a cidade de Roma se tornou livre do domínio de qualquer reino ariano herético. E a Igreja de Roma foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica a partir de então. A supremacia papal religiosa durou 1260 anos, que acabou exatamente em 1798. E você sabe como foi o seu fim? Em 1798, as tropas do general Berthier, a mando do imperador Napoleão Bonaparte da França, entraram em Roma e prenderam o Papa Pio VI. E isso também parecia o fim do mundo e deixou muita gente impressionada. Sabe que eu também fico muito impressionada com essa lição. Vamos dar uma pausa? Vamos então revisar o nosso estudo. Em Daniel 2, temos a sequência ouro, prata, bronze, ferro, pedra lançada sobre a estátua, que significa o império de Jesus Cristo nesse mundo. E no capítulo 7, a sequência é leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno. Agora, vamos olhar só para a sequência história. Vamos lá? Nabucodonosor da Babilônia, Ciro e Dario da Medopérsia, Alexandre o Grande da Grécia, Roma Política, Roma Papal. E você sabe o que vem agora? Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Bom, agora nós podemos completar mais um item do nosso quadro. Vamos para lá? Observe a sequência que interessante. Nós temos no capítulo 7 de Daniel o leão, um urso, um leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno e julgamento. Você sabia que o tempo desse julgamento está bem posicionado na Bíblia? É assim, olha, no capítulo 7 nós temos a sucessão dos impérios, depois a apresentação do chifre pequeno e suas ações contra Deus. Porque a Bíblia diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Agora, veja o julgamento bem posicionado aqui. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Depois do que mesmo acontecerá o julgamento? Depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Depois de 1798. Essa informação é muito importante, pois foi logo depois disso, por volta de 1830, em obediência ao sonido das trombetas, que Guilherme Miller esquadrinhou as profecias de Daniel e o santuário. As trombetas anunciavam períodos proféticos se cumprindo. Soaram como anúncios, como alertas de Jesus sobre o início do tempo do fim e o tempo da pregação da profecia bíblica. As trombetas soaram porque se aproximava a festa da expiação. A festa das trombetas, assim como a festa da Páscoa, não é um evento, mas é um processo. E foi ouvindo o sonido das trombetas que Guilherme Miller recebeu o Espírito Santo, enviado por Jesus do santuário do céu. As trombetas tocaram porque profecias se cumpriam. E hoje, em obediência ao conselho de Jesus Cristo, nós estamos aqui estudando as profecias e o santuário. Afinal, Deus avisou Daniel que no tempo do fim, muitos esquadrinhariam as profecias e o saber se multiplicaria. Ah, o santuário! Nesse estudo descobrimos fatos interessantes. Descobrimos que no mesmo tempo em que se aproximava o tempo do fim profético, 1798, terminava a segunda maior profecia de tempo da Bíblia, registrada em Daniel, que foi 538 da nossa era a 1798. Descobrimos que essa profecia tem duração de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos. Descobrimos que foi o período da supremacia papal, representada pelo chifre pequeno de Daniel 7, 8. Descobrimos também que somos considerados sábios por Deus. Somos considerados sábios aos olhos de Deus porque estudamos as profecias, porque aprendemos as profecias e porque ensinamos a profecia. Que consolo! Sabe, essa não é uma tarefa fácil. É bem difícil. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor. Até a próxima! Obrigado.